Chegando aqui no canal com mais um vídeo e mais um vídeo top e hoje eu venho trazendo mais uma receitinha legal e bora para o vídeo gente vamos para o vídeo que tá tudo pois é gente olha só tudo começa com a nossa alimentação na verdade tudo começa logo quando a gente levanta pelo café da manhã nossa primeira alimentação do dia e aí o dia segue mas se nós não tivermos uma alimentação boa saudável a gente vai ter problema né não tem como né então vamos lá eu venho trazendo aqui uma receitinha muita gente já conhece e muita gente faz mas é maravilhosa mesmo para você começar o café da manhã e começar bem né pois é a gente quando de manhã levanta já vai logo comendo aquele pãozinho francês maravilhoso né que todo mundo quase todo mundo gosta mas o pãozinho francês ele dá empachamento ele dá muitas gases e para quem tem problema com intestino ele vai ajudar a ressecar mudar muito mais então é pensando nisso que a gente tem que partir aí para outras alternativas e então eu venho trazendo aí essa receita maravilhosa de um pãozinho de aveia com banana então vamos para começar a receita Música 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 Esse foi o nosso vídeo de hoje diga de que cidade ou país Você está interagindo conosco nesse vídeo Pois é, eu vou amar responder o seu comentário E também fale aí o que você gosta no café da manhã Você já levanta também tomando aquele cafezinho preto Ou você também gosta de um pãozinho francês Pois é, cuidar da saúde é tudo, né, gente? Beijos no coração Até o próximo vídeo E porque eu acredito em Deus, eu acredito em mim Tchau! Tchau!